E aí, boa tarde, é como você chama? Meu nome é Silvio, eu sou professor educador do Colégio Anchieta de Porto Alegre. De que você está dando sua oficina aqui? Estamos a Dóris, a coordenadora pedagógica e eu, como professor, trabalhando na oficina de conexões interdisciplinares, que é uma disciplina que está sendo pensada para desenvolver o pensamento projetual nos alunos. Então ela se baseia no design thinking, no trabalho de projetos, para que a gente possa fazer com que os alunos trabalhem de forma mais colaborativa, dentro do espírito do que a gente ouviu falar agora há pouco, metodologias ativas de educação. E isso tudo está ocorrendo dentro do simpósio, que você falou, é bem parecido com a proposta do simpósio. O que você acha que o simpósio vai ser principal na diferença da vida dos alunos e na vida escolar dos alunos? O que eu acho bastante legal do simpósio é que ele está nos provocando a repensar a maneira como a gente ensina, a maneira como a gente aprende, a maneira como a gente constrói o aprendizado integral dentro da escola. Então eu acredito que o impacto vai ser muito grande, porque a gente está pensando, repensando, refletindo e tentando buscar metodologias mais ativas, tentando buscar um currículo que seja mais vivo, que seja mais significativo, tentando fazer uma escola para o futuro. Então eu acredito muito que essas reflexões vão gerar movimentos nas escolas, movimentos da gestão, repensar a maneira como a escola está sendo organizada, dos professores repensarem suas aulas e da gente poder construir uma escola dentro da perspectiva do PEC, que é o Projeto Educativo Comum, uma escola onde o aluno está no centro e que deseja e busca a educação integral. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto